Olá pessoal, vamos então à resposta da pergunta que eu fiz para vocês. Eu deixei num vídeo essa foto, que foi aqui em Blumenau, e perguntei com base em qual artigo do CTB esse motorista anulou o auto de infração. E só uma pessoa acertou, mas o mais importante disso tudo é que vocês hoje vão aprender algo que vão aplicar em toda a vida de vocês de motorista. Em algum momento é possível que alguém seja autuado por uma infração de estacionamento, por exemplo, ou alguém que vocês conheçam e vocês possam ajudar. Vamos lá então para a resposta? Ele anulou o AIT com base no artigo 90 do CTB. Vamos dar uma olhada como que é esse artigo 90 do CTB, então? O artigo 90 diz o seguinte, Não serão aplicadas as sanções previstas no código por inobservância deixar de observar a sinalização quando esta for insuficiente ou incorreta. Vamos dar uma olhada nisso? Olha só, vocês veem que tem uma sinalização de ciclofaixa, certo? Essa linha contínua vermelha, do lado tem a linha branca, tem a placa R34, circulação exclusiva de bicicleta. Então, se tem a ciclofaixa, se tem a placa que está complementando a sinalização de solo, a sinalização vertical, que é a placa complementando a sinalização horizontal, que é a inscrição no pavimento. O que está errado aqui? O guarda chegou ali, meteu um multão, e aí esse condutor conseguiu anular. Vou explicar para vocês, pessoal. Vejam que no solo, no pavimento, existe a demarcação. Essa, esse quadradinho branco que vocês estão vendo, que tem um tracejadinho, que o carro está em cima, ele regulamenta a vaga para o veículo. Como é que ele vai regulamentar uma vaga para o veículo permitindo estacionar, se ali é uma ciclofaixa, e se tem a placa R34? É nessa situação que se aplica, então, o artigo 90. O artigo 90 diz que, se o condutor não observou a sinalização, ele não vai sofrer nenhuma sanção, ele não vai ser autuado, porque a sinalização está insuficiente, a sinalização está incorreta. E se vocês olharem na foto, vocês vão ver que lá na frente do carro branco tem um cavalete do lado, essa área que é a Alameda Rio Branco, em Blumenau. A foto não é recente, foi um fato que aconteceu e que eu estou resgatando para explicar para vocês que toda vez que vocês estacionarem em algum lugar, que a sinalização for insuficiente, for incorreta e vocês forem autuados, é só colocar o artigo 90 na sua defesa. Então, tá, Márcia, quer dizer que eu não vou ser multado, aquela multa que eu recebi em casa não serve para nada. Serve, você vai se defender dentro do devido processo legal, que é o processo administrativo. Cabe a você, para derrubar essa sanção, para derrubar essa autuação, cabe a você fazer a sua defesa prévia e fundamentar com o artigo 90. Muita gente perde recurso, deixa até de fazer, a primeira etapa é a defesa prévia, eles vão olhar o preenchimento do alto de infração, embora a resolução 619 do CONTRAN diga que tem que julgar também o mérito, quando o mérito estiver lá. O que é o mérito? As alegações que você fez se defendendo. Mas nem todo órgão de trânsito faz isso, nem todo julgador faz isso. E aí, indefere. Nem chega a ler o que você escreveu. Ele vai indeferir. Só que você vai esperar chegar o alto de notificação de imposição de penalidade, que é aquele que vem com um boleto para pagar a multa, vem com uma data de pagamento, aquela data é a mesma data para você entrar com o recurso na JARI. E aí derruba com certeza. Não quer dizer que você perdeu na fase de defesa prévia, que você vai perder também na fase de recurso à JARI. E eu complementaria ainda, quando forem fundamentar, com o artigo 281 do Código de Trânsito Brasileiro, que diz o seguinte, autoridade de trânsito na esfera da competência estabelecida neste Código, que Código? CTB. E dentro da sua circunscrição, ou seja, tem que ser autoridade de trânsito, se a multa do município, a autuação foi dentro do município, vai julgar na esfera de município, não pode ser na esfera de Estado. Julgará a consistência do alto de infração e aplicará a penalidade cabível. E olha o que diz o parágrafo único, que o alto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente, se considerado inconsistente ou irregular, vai, marcou lá, autuou que não era para autuar, ou então, como no caso desse exemplo aí, do motorista estacionado numa ciclofaixa, faixa que tem uma sinalização que está confusa, que está errada, errou algum código, descumpriu com alguma coisa, por exemplo, está faltando endereço, está faltando número, isso vocês podem conferir pela portaria 59 do Denatran, portaria 59 do Denatran, coloca no Google, já aparece, ela informa quais são os campos obrigatórios que o agente tem que preencher, não pode rasurar, não pode fazer borrão, tem que estar letra legível, e o inciso 2 diz o seguinte, se no prazo máximo de 30 dias não for expedida a notificação da autuação, expedida pessoal, não é 30 dias para chegar na sua casa, ai, fui multado hoje, fui autuado hoje, que é o correto da gente dizer, vou contar até dia 30, não chegou, vou contar aí 30 dias, não chegou, pronto, vou arguir o artigo 281, não vai, porque vai perder, se não for expedida, é o prazo que o órgão executivo de trânsito tem, para expedir, para colocar no correio a notificação que vai para a sua casa, e aqui eu vou dar uma palhinha para vocês, vou voltar a falar desse assunto, um modelo aqui de uma estrutura de defesa prévia e de recurso, uma estrutura simplificada, é o que não pode faltar, quando você vai no site, lá do órgão que te autuou, existe o que? Um modelo para você baixar, e às vezes tem um modelo que tem algumas poucas linhas, então a minha sugestão é, pegue aquela parte principal, onde você coloca seus dados, e depois você escreve no Word aí, no seu editor de texto, a seguinte estrutura, dos fatos, no dia tal, o requerente recebeu um auto de notificação de infração de trânsito, e aí você vai destrinchando, vai colocando lá o que foi que aconteceu, da fundamentação legal, você vai ter que fundamentar a sua defesa, tem gente que só vai lá e coloca, eu não fiz isso aqui, ponto, não pode ser autuado, ou então usa o espaço para xingar, que a indústria dá multa, está pedindo para perder, da fundamentação legal, vocês vão expor, fui autuado no artigo, tal, coloca lá o artigo, e traz ele do CTB para dentro da sua fundamentação, mas o agente deveria ter autuado nesse outro aqui, que caracteriza melhor, ele me autuou na infração errada, vai lá e coloca, traz para dentro do CTB, traz o texto de resolução, portaria 59, se você encontrou erro no preenchimento do IT, resolução 619, abre ela aí no Google, vê o que tem dentro, trata do processo administrativo de trânsito, e depois que você apresentou os fatos, fundamentou com a sua versão, aí você vai fazer o que? Item 3 do pedido, você tem que pedir, parece tão óbvio, mas tem gente que perde defesa prévia e recurso, porque ele não pediu nada, ele só contou uma história, e ele fundamentou, e aí o que o julgador vai entender? Ele não pode ficar com subjetividade, subentendendo coisas, você tem que pedir, pedir o arquivamento do alto, diante das irregularidades apontadas e fundamentadas, ou então demonstradas, usa o verbo certo, não fica fazendo floreio, procurando palavra bonita, fazendo aquele texto de novela das seis, todo rebuscado, e assinatura, no final data e assinatura, tem gente que faz defesa prévia maravilhosa, daí vai lá e não assina, daí se lasca tudo, então eu vou voltar a falar desse assunto com vocês, foi com base então, no artigo 90 do CTB, e ele citou o 281, para ratificar, para pedir, você pode citar ele lá dentro do pedido, ou dentro da fundamentação legal, ou repeti-lo, fundamentação legal e pedido, eu vou explicar para vocês a estrutura, há modelos de defesa prévia, que eu fiz aqui, que fui bem sucedida, consegui arquivar os autos, mas como o tempo é curto, a gente vai, apresentei para vocês aí, o modelo simplificado, e a gente vai conhecer, quem acertou, quem foi essa pessoa, essa única pessoa que acertou, parabéns aí, Alvino Marcelino de Oliveira, parabéns Alvino, você acertou, ele ainda parece que estava em dúvida, seria o artigo 90? Sim, é o artigo 90, parabéns para você, pessoal, continua participando aqui, por mais que você tenha errado a resposta, não fica triste não, pelo menos você aprendeu, da próxima vez, vai acertar, sempre vai acertar, se conhecer alguém, que veio, foi multado, com multa de estacionamento, verifica primeiro, está de acordo com a sinalização, tem placa, precisa placa, complementando a outra sinalização, a sinalização está confusa, está apagada, está confundindo o motorista, taca um artigo 90, dá a última martelada, com o artigo 281, envia, faz tudo direitinho, e corre para o abraço, é isso aí, continuem assistindo os vídeos, curta, compartilhe com seus amigos, isso aí pode ser questão de prova, para você que vai para a teórica, fica esperto, e eu vejo vocês no próximo vídeo, parabéns ao Vino, parabéns a todos vocês, que acreditam e confiam no meu trabalho, muito obrigada, até o próximo vídeo pessoal, tchau, tchau, tchau,